Salve, salve, salve! Artista independente, estou aqui novamente com ela, hoje solitária, sem Isis. Hoje eu tô sozinha. Isis tá no Rock in Rio. Ela tá no Rio lá, curtindo. Tá curtindo. Então, mas vocês, eu lembro de vocês comentarem pedindo pra, né, pra Maica assistir o Dudu agora, né? Muito obrigada, galera. Ela está bem, bem assim, entrando no mundo aos poucos mesmo, né? É verdade. Um por um, assim. Então, esse que é o legal, até agora, então, foi o preferido dela. Ela viu Breno's Guri e ela viu Magrão. O preferido dela foi Guri, até então. É isso aí. O Dudu já não rima atualmente tanto, né, quanto antes, mas ele teve uma trajetória massa. Até chegou a cantar em poesia acústica, assim, tipo... A batalha, tipo, foi abrindo bastante portas. Se você quiser avançar de nível na música, todos os links na descrição. Vamos lá, Dudu, a lenda do freestyle. Por exemplo, Dudu, pelo sentido de que ele foi o melhor freestyleiro que eu já vi. Esse é o JP, que você também tem que conhecer ele. Vou te mostrar o vídeo dele. Eu vi a galera falando nos comentários dele. Ah, eles pediram também? É. É, eu vou te mostrar. Vi em questão de freestyle, de freestyle, mano. De técnica, de tudo, de flow, de suporte, de punch, de... Conjunto. Pode falar que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de estrela. Lula bolusco inveja nos outros. Ah! Você quer me revolta? Mas agora mano joga o praga. Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Ah! Cara, ele é um mano que tem tudo. Ele tem flow, ele tem ideia, ele tem métrica, tá ligado? Tipo, ele tem punch, tipo, foda, véi, foda. Ele fala, é... É... Já eu não sei se vai ter dobra, mas eu faço dobra, então não faça por mim. Vai lá pra doze que eu te apresento a R, baby, que deita querubim. Ah, cê me entende? Não, tem anjo na minha frente? É que Deus já me abandonou anos atrás. Eu que segui o caminho da serpente. Mano, é tipo um verso muito bonito, mano. Mano, é tipo um verso muito bonito, mano. Forte. Passado. Essa ele mata. Essa é a mais foda pra mim. Não, essa ele mata, véi. O meu flow é sempre opióide, o seu da mossa é tipo mamorfina Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos quer só flow, não dá show, toma um pouco no assunto é rima Ele é profundo no que ele fala, assim Não, não é muita ideia, véi, é muita ideia Esse cara me dá nojo Molequinho ele Debochado Não, e novinho, novinho, você vê que já tem a raiz do bagulho, tá ligado? Vozinha de criança ainda, né? Sim, muito bom Nossa A galera Muito bom Esse fervo era foda Não, uma coisa tem um pedido de verra Já pode me atacar Falando do passado que faço e agora Cê tá louco, tudo, né? Isso tudo eu sou estudi mais um pouco Não, uma coisa tem um pedido de verra Nossa Nossa, eu amei essa Que é por isso que você arranja o atleta Dudu não paga passagem Outra 3, 3, 5, 7, 7, 7, quando pula a roleta Cara do cara Mano, é muito foda porque ele faz a brincadeira ali com o Gabana, né? Com o Gucci e tal E depois ele faz tipo um trocadilho, cara Muito gênio Ele é muito bom Gênero 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 Nossa Ele arregaçou nessa Baçado Ele arregaçou nessa Eu achei que a outra tinha gostado mais Mas acho que eu gostei melhor Eu amo todo esse vídeo Falar um tanto de morte Se a gente faz rap Vai ficar vivo Realmente eu prefiro falar da morte Porque ela sempre tá no fim do plano A morte me persegue quando eu ando A morte me persegue quando acorde A morte sempre persegue quem amo A morte sempre persegue tudo o que eu construo A morte sempre persegue o Neo No final da batida E é por isso que eu destruo Porque tudo que eu faço, eu faço com vida Tudo que você faz, eu faço com vida Só que na verdade você não é meu concorrente Me deu vontade de chorar Chorando na batalha de rima, tá ligado? É, porque eu achei forte o que ele falou E ele faz toda uma construção sobre a morte Pra falar que tudo que ele faz é com vida Mano, é gênio, gênio Agora eu sou mano da lista daqui Dessa parada eu sou eficaz Quando o público não sou, eles se entenderam Você entendeu, só que não acompanha mais Mano Cuidado do que você bebe Mas, mano, eu não nego, nego Tudo sem a pagodinha, eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei, se eu quiser beber peito Se eu quiser fumar o frumo Se eu quiser mudar eu posso Mas, bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso E aí E aí Meu Deus, velho Como que ele assimilou tudo Decorou tudo pra fazer Resposta pra três ataques, velho É Nossa Ele mencionou que o outro tinha falado Que o JP tinha falado Os três Os três já tinham falado Nossa Ai Nossa É muito devos Cuspi no flow Nossa Nossa Aqui é sobre Naruto Já assistiu Naruto Já assistiu Naruto? Não Não Mas quem é esse cara aí? Eu gostei dele Ah Eu não pensei Não lembro Será que é o 90? Não, não sei Não sabe Essa época eu já não acompanhava, tá ligado? Como agora Agora é tipo Eu sei quem que é a maioria Mas é o Dudu É de outra época, tá ligado? Ah, tá Entendi A galera comenta A galera vai saber quem que é Fala aí, galera Eu acho que é o 90 Eu acho que é o 90 Tudo bem? Tudo bem? Eu fiz referência a Naruto Eu gosto que ele tem um puta Ele tem um bounce E tem um punch também, né? Ele tem um bounce assim Sabe? Na hora de fazer Ele é swingado Foda O flow dele é swingado É desse jeito, né? Ok, ok Me chamarem pra eu digo que eu tá Eu sei, eu sei Telo que você se estressar Mas não, não é Yeah, yeah Tô pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de fonte, ó Eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem ter calada Jogo no meio do nada Essa parada até parece um deserto Tô de deserto Então não marca na esquina, mano Porque o menino aqui é bem direto Aqui é só papo reto Pau, pau, pau Olha aqui, te tiro o fone Eu não me retiro Menino sem cabelo Cateado desde cedo O pico é grécio Mas o aluno aqui é liso Pau, 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 pau Se me der uma foto a fazer Um bato, você e o Bolsonaro Se essa aqui é quem é parceiro É que salvá-lo mesmo Você nem repilou a pervente Você e o Bolsonaro Suas rimes com a cada vez É que é fone Nossa Pau, pau, pau Você vai perder porque é o seu fim Meu fim, meu fim É o bote da Oakley Que entra na pista com boné Dois lados, mas cê não banca Me chame dos menor terror da favela É o bote da camisa preta E da baiana branca Manacaru é slash espírito santo Domineu solo Cê percebeu? No caso, cê não passará Pois mandaca é Jimmy Hendrick No beat é Kendrick Lamar Yeah, mas eu posso te explicar Você é Kendrick Lamar Não quero escutar Porque aqui é favela Quando o sol tocado Do no poesia acústica Hein? Cê não entende, pô? Que é o do pique, meu bro? Calma 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 E minha mãe vem de um carro Ooooooooh Você tá louco Ela vai morrer se você que for o piloto Vai notar, lhe agradecer a rima Sabe por que eu sou da favela Eu não sei dirigir Por isso paga um piloto pra ela Ooooooooh Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo quer ir assistir o poder Do na fala capaz Isso se eu me explica Eu deixo logo o motorista Dorme porque ela é uma pita rica Ooooooooh Nossa Ai, caralho H em CG você fica é mercê Abre cá Abre cá Ei Ah, ah Em CG eu fica é mercê Mas pra você não vai ter mercê Pois falei boco, o bocó Entendeu, bocó E quem tá com bapho grande é você Ooooooooh E eu continuo no beat Meu verso não te deu onda Seu bapho me deu onda É uma bad trip Eu não quero isso Para com isso babaca Toda batalha que a gente faz Você vem com as rimas pra cá Olha isso Tchau, bala Eu não errei Ah, que maneiro Toda batalha Você sempre faz O flow que eu ensinei Não sabe, vai Ah, sabe que É igual Flamengo Eu sou filme Memorando Era mais novinho ali também, né? Era Não, e é muito louco Ele manda os melódicos O maior bem também, né? É, exato Brincando no melódico Eu tô entendendo esse mano Fora meu espírito Santo, ele é Flamengo Mas São Paulo Você vira corintiano Hein? Não tô entendendo Manoel, acaba com a sua vida Manoel, eu ptk Mantenha os seus amigos perto E os inimigos mais ainda Minha mãe Me ensina antes que eu nasci Manoel, essa é a parada Eu não te mantenho perto Não mantenho longe Porque pra mim você é nada Nossa Eu não te mantenho perto Eu gosto da... As métricas, véi E cada hora ele vem com uma Não fica repetindo métrica pra caralho É, ele muda, é muito bom Nossa 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 Essa é louca Essa é louca Do pé Você tá ligado, meu fruta Vai, ó Ô, 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 ô Você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe, meu, meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora e vim na final te peitando É, é Não tem um problema, mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Ele ficou falando Muito bom Ele ficou falando Legal 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 E aí, o que você achou do Dudu? Eu gostei muito dele Gente, eu gostei muito dele Agora eu não sei se ele é meu preferido Talvez Você acha que ele bate no guri No seu ranking, então? Eu gosto Deixa eu ver Ai É que o guri também É, bravo Eu acho que eu colocaria eles dois No mesmo patamar E aí depois o magrão Eu gostei muito do magrão também, viu gente? É, o vídeo foi aquele vídeo embaçado É, eu acho que é assim Fica assim Então tá bom Então é isso Até a próxima Comenta aí embaixo qual vídeo Se quer que ela assista com a gente aqui Um beijo, tchau Falou